O Memorial do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região é uma instituição cultural sem fins lucrativos, que tem por missão promover o conhecimento e a reflexão sobre o mundo do trabalho e a trajetória da justiça do trabalho da 24ª Região, estimulando a consciência da preservação e o conhecimento da história por meio da cultura. A nova sede do Memorial do TRT da 24ª Região foi inaugurada em 19 de novembro de 2018, sob a presidência do desembargador João de Deus Gomes de Souza. Com uma proposta inovadora, com tecnologia de última geração e uma comunicação visual diferenciada, o visitante tem a oportunidade de conhecer o acervo documental da Justiça do Trabalho da 24ª Região, de forma totalmente interativa, vivenciando uma experiência única em sua vida. Por integrar o patrimônio histórico e cultural de Campo Grande, o Memorial é uma das paradas do City Tour oficial da nossa capital. É com muita alegria que a Justiça do Trabalho da 24ª Região convida você para fazer um tour pelo Memorial, para conhecer a história do trabalho e da Justiça do Trabalho brasileira e, em especial, a do TRT da 24ª Região, a fim de compreender o presente e transformar o futuro. A placa do Memorial é interativa e possibilita que o visitante registre a sua presença, bem como que obtenha informações sobre a inauguração do Memorial, a logomarca, os idealizadores e o regulamento de visitas. As boas-vindas ao Memorial são dadas pelo presidente do TRT da 24ª Região após o visitante e pode conhecer um pouco mais a trajetória da vida profissional do presidente. A história sobre o trabalho no Brasil inicia no período paleolítico, seguido pelos períodos colonial e imperial. As informações sobre tais períodos estão disponíveis em meio digital, em fotografias e em peças museológicas, como as da Era da Pedra Lascada, cedidas pelo IPHAN-MS. Também em processos históricos sobre a escravidão no Mato Grosso do Sul, bem como em réplicas concedidas pelo Museu Imperial e demais instituições. O visitante também tem a oportunidade de conhecer a história do trabalho nos períodos da Primeira República, da Era Vargas e no período militar. Pode ainda obter outras informações acessando o monitor, que por meio do leitor de QR Code, pode levar diversos arquivos no seu celular. Contextualizado sobre a história do trabalho. É hora de conhecer o Poder Judiciário Brasileiro. Com o organograma interativo, é possível navegar em todos os ramos da Justiça e nas instâncias judiciárias brasileiras. Também é possível conhecer um pouco acerca da história de cada Constituição brasileira. A Justiça do Trabalho da 24ª Região está retratada numa linha do tempo que contempla o período de 1822 até os dias atuais. Nessa linha, os fatos estão organizados por níveis. Na parte superior estão as notícias relativas ao mundo, Brasil e Poder Judiciário Brasileiro. Na parte inferior, encontram-se as informações sobre o TRT da 24ª Região. Demais informações sobre a Justiça do Trabalho Brasileira e do Mato Grosso do Sul podem ser acessadas por meio de um monitor ao lado da linha do tempo. A jurisdição do TRT da 24ª Região está distribuída no mapa interativo de MS. Ao clicar em cada vara do trabalho, é possível conhecer sua história, os seus atuais juízes titulares e outras informações. As decisões judiciais trabalhistas que marcaram a história em Mato Grosso do Sul têm lugar de destaque no Memorial. Neste espaço, é possível ter acesso ao inteiro teor dos processos judiciais históricos. Em todos os processos judiciais considerados históricos, é colocado o selo do acervo histórico, que os torna documentos de caráter permanente. Ainda neste espaço, é possível acessar as mostras em cartaz e as encerradas. Para conhecer os projetos socioambientais desenvolvidos pelo TRT da 24ª Região, basta clicar em cada um deles. O visitante também tem a oportunidade de conhecer as atividades de apoio da área administrativa e da área judiciária do TRT da 24ª Região. As atas históricas que marcam trajetória do TRT da 24ª Região podem ser consultadas no livro digital. É possível também conhecer cidadãos e instituições homenageados pela Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho. Neste espaço, também estão expostas as insígnias e os correspondentes diplomas e fotografias. As informações sobre a gestão estratégica, missão e visão do TRT da 24ª Região podem ser acessadas com um clique, além de condecorações e medalhas recebidas pelo TRT da 24ª Região ao longo de sua história. As peças museológicas estão expostas em vitrines. Dentre elas, estão o bingo, utilizado para o sorteio dos processos para a distribuição de ações trabalhistas, e o computador, em que foi impressa a primeira folha de pagamento de magistrados e servidores. As vestes talares utilizadas na Justiça do Trabalho por juízes e desembargadores do TRT da 24ª Região, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho e advogados, estão à mostra em cinco vitrines. O Memorial do TRT da 24ª Região está à disposição dos visitantes, de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas. Outras informações podem ser obtidas por meio do e-mail memorial.trt24.jus.br ou pelo telefone 67 3316 1851. Venha nos visitar! Tchau! 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 Tchau!